É uma sensação estranha, não é fácil, você fica sempre sob pressão, mas se você souber trabalhar e ir em diante, você vai conseguir sim. Bom, a gente pegou o roteiro, na realidade o roteiro que a gente fez, a gente fez inspirado em histórias reais, em acontecimentos, e a gente foi mudando até montar um roteiro direitinho. O cast foi feito com muita dificuldade, para que a gente conseguisse selecionar a melhor atriz para conseguir concluir essa web série. A minha personagem se chama Luisa, ela é uma garota normal, que está se sentindo sufocada pela família, pelo namorado, e ela quer ir em busca de uma vida nova. E é isso que ela faz, eu me identifico muito com ela nessa questão, porque eu sou uma pessoa que gosta de descobrir coisas novas e de me descobrir. E ela também, e foi o que eu mais me identifiquei. Para mim foi uma oportunidade incrível participar do projeto Quimera, eu nunca tinha gravado nada, atuado gravando, e foi uma sensação muito profissional poder participar do projeto, e estar ali com todos os mimos, toda a equipe, me ajudando a me concentrar, eu curti muito, foi muito bom. Grande parte da nossa inspiração veio através de dois filmes, que foi Um Lugar Silencioso e Caso 39. São dois filmes que trabalham muito bem o suspense, nós tivemos, nós se inspiramos bastante neles para fazer nosso web série. O nosso storyboard, ele foi feito de uma forma diferente, por eu não ser muito bom em desenho. Então, eu aproveitei uma habilidade minha, que era aprender rapidamente programas em 3D, e nós fizemos o primeiro storyboard em 3D, em websérie em rádio TV. O maior desafio que nós tivemos foi com iluminação, dentro da casa, por ser um ambiente fechado, era uma casa apertada, nós tínhamos pouco espaço para trabalhar a iluminação que nós tínhamos pensado. Porém, no final, eu acredito que nós obtivemos um bom resultado. Então, eu acredito que nós tínhamos um bom resultado.